Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou estar passando algumas dicas na hora de usar o cruzado. Caso você faça diferente, não tem problema, tá? E não tá errado. Mas essa é uma oportunidade de aprender e fazer o mesmo golpe de mais de uma forma. Com isso você sempre vai estar aumentando o seu repertório de técnicas, ok? Então bora lá! A primeira coisa é achar a distância com o jab. Caso você não saiba como fazer isso, dá uma assistida antes no vídeo que falo sobre o jab e sobre o direto também, para poder absorver melhor a explicação. Achada a distância do jab, automaticamente você encontra a distância do direto, desde que se mantenha na postura equilibrada e o peso bem dividido entre as duas pernas, executando a rotação certinha. Aí aparece o primeiro problema. Tanto o jab como o direto são golpes retos. São golpes que você procura acertar o oponente na longa distância. Já o cruzado, ele é um golpe de curta distância. Reparem que se eu manter o peso dividido, sem cair pra frente, o cruzado está longe de acertar o saco de pancada. Apesar que no vídeo o ângulo do meu braço tá bem fechado, tá? É possível cruzar com o braço em um ângulo um pouco mais aberto também. Inclusive, graças a essa movimentação de pernas, vocês também conseguem usar ele na longa distância, surpreendendo o adversário. Então, seguindo aquela teoria de sempre manter o peso bem distribuído, pra que a gente sempre tenha o recurso de avançar ou recuar com mais facilidade, mais qualidade, a melhor coisa a se fazer é bater e se movimentar ao mesmo tempo. Então, no momento que você for bater o direto, reparem como o ombro direito tá bem pra frente e o esquerdo tá bem pra trás. Isso serve pra potencializar o golpe em todos os sentidos, tanto na distância como na força, porque o segredo do golpe tá muito mais no giro do tronco do que no braço em si próprio. Então, ó, joguei o direto, girei o corpo, peso talquei, agora o pé de trás vai me empurrar pra frente. E junto com esse movimento, eu vou tá rodando o corpo junto com o cruzado. Pra na hora que o golpe for encaixar, eu estar usando todos os recursos ao mesmo tempo. Então, eu me aproximo, eu giro e eu bato. É muita explicação, tá? Mas com a imagem, com o vídeo dá pra entender melhor. Reparem que dá até pra fazer o golpe saltando pra frente. Isso aumenta ainda mais a força, porque além de saltar, eu faço o giro no ar e eu já caio batendo. No momento que eu acerto o golpe, por ter trabalhado o avanço e o giro ao mesmo tempo, eu consigo encaixar bastante força nele. E o principal, sem comprometer a minha movimentação, porque eu consigo tanto andar pra frente, se eu precisar, como andar pra trás e recuar, se eu quiser. O peso se mantém sempre dividido nas duas pernas. Basicamente é isso, pessoal. Na hora que for fazer o cruzado, cuidado com alguns detalhes, tá? Por exemplo, ó, não abaixe a mão na hora de cruzar. Fazendo isso, você se expõe a levar um contra-golpe antes de conseguir executar o seu golpe. Lembra também de nunca se esquecer de girar o corpo. Tem gente que cruza e não trabalha o corpo em conjunto. Com isso, você perde muito a qualidade e força do golpe. Outro detalhe também que eu acho bem bacana é de, na hora de bater, nunca avançar o pé de trás, tá? Muita gente, na hora de buscar o oponente, acaba trocando as pernas. A gente costuma ver isso principalmente no pessoal do MMA. No box nem tanto, mas no pessoal do MMA a gente costuma ver bastante. Isso atrapalha muito, porque se no meio do caminho você precisar rapidamente se movimentar, ou precisa fazer um movimento de recuo, já era. Porque você tá sem base. Você virou um refém da sua posição de pernas. Mantenha a base sempre ok e golpeie sempre usando o corpo todo a seu favor. Gire bem o corpo. O movimento é mais ou menos igual um jogador de beisebol ou golfe faz pra potencializar a tacada. Presta atenção que na hora que ele vai fazer a tacada, ele gira todo o corpo em conjunto, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, que ajuda muito no feedback, tá? E me segue lá no Instagram, é arroba Thiago Boxing, que é a rede social que eu mais uso. E é onde sempre eu tô postando material e coisa nova, tá? Se quiser tirar alguma dúvida também, manda um direct lá pra mim que a gente bate um papo, ok? É isso aí, pessoal. Forte abraço, brigadão, fui!